Dando tap pro chão de cabelo, todo tipo de magia que essa mina gosta Foda-se você e seu bonde inteiro, que eu não tô mostrando pra bancar de bosta O vento bate e arrepia a pele, só os tria das L na contenção do bagulho Ela quer os envolvidos e se envolve com a tropa, que culpa eu tenho se essa mina gosta Tô com a letra mais foda que na minha caneta, se eu soltar me é bico e a sua coisa fica preta Só a menor biruta, tudo de pereta, catando bituca de bico na cena se não mói o ponto Se tu quer desconto, compra no atacado, eu tô super atacado e não vou dar desconto Cês nem viram o perigo, tão mostrando medo, antes de mostrar o dedo seja educado Eu vim de antes, cria morre cedo, que tá vivo até hoje, já nasceu treinado Vendo minha coroa, indo dormir cedo, pra acordar mais cedo por não ter feriado Eu quero o carro do ano, e a preta mais chave Uma meia-meia pra tirar o azeteci pra jureire do final do ano, com a preta mais chave Desde 96, cortando pique e katana, quando conheci a marihuana Nem cutiquengue, nem doce cabana, mas trago essência que vale igual grana Sou tu na savana, a selva é insana, nocivo da vila, minha alma mundana Eu viajei pelo sistema solar, conversando com deuses do tempo Eu sou de mim, me deixa assolar, pra mostrar que na terra só Deus é exemplo Tentei me encontrar, tava perdidão, quem vem pra ser luz nessa escuridão Num paredão estiquei o traço, nas batalhas de rua batalhei Perfeição não peço, nem faço, sou pedaço dos que dizem já falhei Invejosos tão querendo treta, recalcado de graça fala mal Vocês e manda avançar do normal, o mais nocivo rimando é anormal Nota 10 da aula de falsidade, inimigos não serão surpresa São campeões de espalhar maldade, enquanto você me escuta atacou na sutileza Presa vira o predador, quem lucra com a dor, o ano é chandelle Ainda tem muito opressor, que odeia e mata pela cor da pele Eu acabo com essa festa, muito louco, lombra, soltando rima perigosa, tipo dinamite Eu sei o que você fala nas minhas costas, é puro interesse, não me convide pra beat Fazendo plano, incomodando os otários, dominando a cidade, não fala, afeto, acelera Eu não pedi sua opinião, irmão, vivo minha vida sem regra, se tiver eu quebro ela Essa grana tem que vir, e elas querem dar, eu não nego fogo, irmão, eu quero todas elas Tô tipo samurai, foda-se quem fala sai, foda-se quem trai, vai, tanto fez, tanto faz Invés de amar, tanto vivo nesse tipo amada, o sangue escorre e a garoa cai afina No beijo na minha mina, o nó na minha gravata, minha rima é uma PT, ponta pra chacina Eu falei, eu falei que ia torrar, eu falei que era tiro de hugger Sou pesadelo, cê não vai acordar, hoje me chame de Fred Kruger Isso emoção não estoura, é porque não é modinha, mas se minha rapa adora, valeu, já fiz a minha Ela ouve, curte, molha, logo perde a linha, hein? Tu beijo dessa noite aqui Sem copo pra super herói, bota a cara que nós destroço Só porque os preto tá forgando, cês querem chamar de boy Não tenho medo de vocês e nem receio, bota a cara na favela que a tropa te rasga ao meio E pra quem disse que me amava e virou as costas, olha onde o preto tá agora Tá ficando difícil ver o gueto ganhar respeito, que se foda vocês e essa merda de preconceito Tendo de filha da puta, que só fala e não escuta, nem sabe da minha luta, não condica a minha conduta Calarico nunca muda aqui, não se cria, ajuda se desapareceu, sume se me vê na frente e fuja Não me tira, pra não causar ira, porque nós é cria e quando atira Arrima-te e causa um paque, não me tira, pra não causar ira, porque nós é cria e quando atira Um flow é tipo iraque, a divância é de faixa, na faixa é de casa A cana canhota é caixa e esses pela pó tirando a mão da casa E hoje eu nem vou entrar muito em detalhes, os pretos tá chave, porque hoje é dia de bairro Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Como vocês têm aí, poder me orgulhar e ter a consciência, eu acho que você me 잡ou, mas eu gostaria religiouso lote 2 e 5 6 5